O secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico de Rosário, informa que o trabalhador já tem um bilhete para o serviço da Coreia. Se o governo de Estado de Estado implementa o lockdown no sistema nação coreana aplica, o avião facilita o trabalho regular. O governante, o trabalhador já tem paciência e o governador já tem um bilhete para o serviço da Coreia e do serviço da Coreia e do serviço da Coreia e do serviço da Coreia. O trabalhador já tem um bilhete para o serviço da Coreia e do serviço da Coreia e do serviço da Coreia. O governo já tem um bilhete para o serviço da Coreia e do serviço da Coreia e do serviço da Coreia e do serviço da Coreia.